Casos recentes de vídeos íntimos compartilhados por meio das redes sociais alertam para os perigos do excesso de informação compartilhada na internet. Apesar da tecnologia aproximar pessoas e proporcionar troca de conhecimento, a rede deve ser usada com prudência para se evitar problemas. Acompanhe na reportagem de Silvana Monteiro. Redes sociais de relacionamento pessoal, profissional e até de política que se multiplicam num universo sem limites físicos e provocam uma série de questionamentos em relação à privacidade dos usuários. Resta saber, de quem depende o futuro da segurança nas redes sociais? Quanto ao futuro das redes sociais, é bom que a gente sempre tenha em mente que o elo mais fraco da cadeia de segurança no mundo digital é o ser humano. Então, muitas vezes o ser humano ainda não está maduro para poder lidar, para poder se interagir e acaba cometendo excessos. Renata acessava bastante o Facebook e, sem perceber, começou a expor a vida particular postando fotos com os filhos com o objetivo de compartilhar apenas com a família que mora em outro estado e com amigos do exterior. Aí eu marcava o meu marido, eu marcava o meu pai, eu marcava um amigo na foto. Aí o amigo do amigo vai ver. Daqui a pouco chega um tanto de gente e estava vendo, comentando as fotos, sabendo da minha vida e eu nem tinha percebido que era eu que tinha contado. Uma vez eu coloquei umas fotos da gente, das meninas, em algum lugar. E aí eu marquei ele, e aí significa que os amigos dele lá no Facebook podiam ver. Eu sei que, de alguma forma, ele chegou no trabalho, na academia, e aí alguém foi falar com ele. Ele nem tinha visto o meu Facebook ainda. Alguém foi falar com ele. Ah, vi sua filha, está linda, sua filha parou de usar, não vai precisar mais usar óculos. Que legal, não sei o que ele. Mas como você sabe? A gente não falou isso para ninguém. Ah, eu vi no Facebook. E nesse dia ele veio falar comigo bem chateado. Como que a gente não deu notícia, que ela foi no oftalmologista e tal. A gente não falou nem para a família ainda. Vem uma pessoa que eu não sei o nome, no meu trabalho, falar comigo, que viu no Facebook, que ela não vai usar mais óculos. O marido usou vários argumentos para alertar sobre os riscos da exposição. Aí no começo eu falei, Rê, maneira nas fotos. Está colocando muito a identidade das meninas. Ela falou, não, só estou colocando foto fechada, não sei o que. Aí depois veio foto com o uniformezinho da escola, foto pegando parte do prédio, como ela falou. Falei, Rê, não está legal. Daqui a pouco tem gente atrás das meninas aí. E hoje em dia a gente não pode confiar mais em ninguém, né? E a desconfiança de Daniel tem razão de ser. Da mesma forma em que existem pessoas agindo de má fé no mundo presencial, há também no virtual. Eu tenho uma visão de que as redes sociais, na verdade, apenas repetem o caráter, enfim, o perfil das pessoas que elas já possuem no mundo presencial. Se uma pessoa tem o hábito de ofender a outras no seu círculo de amigos, na sua convivência presencial, quando ela repete essa característica no mundo digital, só que de uma forma muito mais potencializada. Além de ouvir os conselhos do marido, Renata começou a se incomodar com fatos relacionados ao uso de suas informações e resolveu deixar de vez as redes sociais. Hoje, ela é apenas uma silhueta vazia na rede social. Tem a questão das propagandas que eu também acho chato, aqueles joguinhos, aquele tanto de coisa que ficam te oferecendo, aplicativo. Juntou isso tudo, eu resolvi seguir finalmente o conselho dele, mas eu acho que ele ficou quase um ano, assim, de vez em quando me falando, me pedindo. No caso das propagandas que aparecem sem que o usuário solicite, o especialista tem uma explicação. O que as pessoas têm que levar em mente é que, pelo menos, as duas principais redes sociais, me refiro ao Google e Facebook, são, antes de mais nada, as empresas muito bem sucedidas em marketing digital. O que significa dizer que elas oferecem ao público, em geral, as redes sociais, com os benefícios de fazer com que a comunicação seja cada vez mais aperfeiçoada, diminuindo as distâncias e interagindo de uma maneira muito rápida. Mas, em contrapartida, essas empresas interessam e muito nas informações publicadas e divulgadas pelos próprios usuários para que elas possam oferecer produtos e serviços através dos links patrocinados, que, sem dúvida alguma, se torna a maior fonte de receita para que essas empresas de marketing digital possam se sustentar. Uma exploração de interesses que utiliza as preferências do próprio usuário sem que ele se dê conta. Mas há limites e regras, tanto para empresas, quanto para pessoas físicas que atentam contra a privacidade do usuário de redes sociais. Não há anonimato nas redes sociais, não há impunidade quanto aos excessos. Depois da experiência, Renata deixa um conselho para quem quer se manter nas redes sociais. Usar os filtros, usar todas as possibilidades que o próprio Facebook ou outras redes sociais dão de tentar limitar ao máximo a sua exposição. Se segurar, tem que aprender essa etiqueta digital. Na justiça, é cada vez mais comum casos envolvendo o mundo virtual. Muitos chegam até o Superior Tribunal de Justiça. Mas, de acordo com o STF, o site não tem o dever de indenizar o usuário prejudicado pela veiculação de conteúdo ofensivo na rede. Entretanto, ele tem o dever de retirar tal conteúdo do seu ambiente virtual, fazendo cessar a ofensa, se houver ordem judicial. Além disso, é responsabilidade dos sites manter ferramentas de controle contra a prática de abusos. Obrigado. 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 Obrigado.